A gente está fazendo queima na parede, para dar aderência na parede, e 15 na peça. E aqui a gente está fazendo a compactação com ela justamente para isso, não precisar fazer o arraste, você compacta com ela e ela vai, conforme você vai vibrando, a argamassa vai cedendo e vai chegando, e aí depois você trava no clique. Então pessoal, o arraste é para quando você não tem uma ferramenta igual a essa, que é a vibração. Se você não tem, está no martelo de borracha, tranquilo, você põe a peça aqui um centímetro para afastado, arrasta, volta, arrasta e encosta. Em cima a mesma coisa, arrasta para cima e para baixo, os cordões vão dar uma desmanchada e você acaba de compactar na marrita de borracha. Se você tem uma ferramenta dessa aqui, você colocou a peça aqui, você vai passando ela na peça, ela vai automaticamente, por vibração, fazer a argamassa ceder e preencher todo o espaço, beleza? Então aí pessoal, é o seguinte, uma máquina dessa aqui, vale muito a pena se você é azulejista, profissional, se você trabalha todo dia com isso aqui, isso aqui é a mão na roda. Vou te falar a verdade, estou fazendo testes com ela aqui, em vários formatos, vou fazendo no piso, estou fazendo na parede, no banheiro, já fiz na cozinha, sensacional, eu não fico mais sem essa, beleza? E se você quer saber onde compre isso aqui, na descrição tem aí, nossa loja tem vários modelos lá, beleza? Com vários preços também. E quer aprender tudo o que eu estou fazendo aqui? Entra no nosso curso, se inscreve, melhor curso de azulejista da internet, você vai aprender todas as minhas técnicas, são mais de 90 aulas e agora vou colocar mais aulas dessa casa aqui, também, vai passar de 100 aulas com certeza no nosso curso. E você ainda tem assessoria comigo direto por WhatsApp, beleza pessoal? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários falando na aula até. Valeu galera, abraço, fui! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau.